Estamos aqui com mais um conteúdo de comida de rua indiana para vocês, aqui é mais um react do canal, vídeo aqui, o seu canal de react no YouTube, mais um vídeo da sessão comida de rua pelo mundo, onde eu trago um vídeo do canal a anti-mumbai, então já sabe se você gosta desse tipo de conteúdo, visita o anti-mumbai, o link está na descrição do vídeo logo abaixo para você conhecer o conteúdo do criador original, e vamos lá gente, também se você gostar de react, por favor, manda seu like aí, no nosso vídeo, se inscreva no nosso canal, ativando o sininho de notificações, porque a gente faz vídeos novos todos os dias, sempre às 7 horas da noite, horário de Brasília, fechou? Vamos colocar em tela cheia e ver aí o que se trata esse prato, está falando que é o mitapan, folha, os temperos, caramba, tem até confete, diferente, hein? Deve ser mãe e filha Olha que bonito esse lenço aqui que ela está utilizando Estou destampado, né, colorido Não sei se é lenço, ou se faz parte da peça única da roupa Bacana, né Ah, que isso aí que ela está passando, cara, não faço a menor ideia Não, galera, isso aí deve ser um negócio bem... Cal mesmo, hein Pensei que poderia ser alguma coisa aí de pimenta, mas não Até meio amarronzado Arronzado E açúcar, farinha E açúcar, farinha É doce, então, será que aquilo ali era chocolate? Eu vou supor que aquilo ali é chocolate, galera Tinha uma amassada e passou no iniciozinho ali nas folhas Confete E deve ser... Olha, está até empedrado aqui, ó Deve ser açúcar refinado Por isso está bem fininho Tujuba Fruta cristalizada Acho que é fruta cristalizada Não, é... Tujuba Cara, comida diferente, hein Nossa Jamais poderia imaginar que ia fazer um doce com folha E aí E aí são aquelas... As minhoquinhas doces Isso, cara, groselha Descentrado de uva Descentrado de uva Descentrado de uva Olha, galera, estou curioso, hein É, aí parece ser um doce de alguma fruta É, então hoje, ó Hoje é dia de sobremesa aqui no canal Ah, que legal, faz uma trouxinha Ha, que interessante, ó Mas a trouxinha ainda tem a cerejinha ali por cima Diferente, ó Que interessante Galera, já vão comentando aí Vocês já viram alguma coisa parecida com essa? Pô, bem criativo Tipo um conezinho Cara, bem curioso Ah, bem curioso Ah, podia ter mostrado alguém experimentando Ah, podia ter mostrado alguém experimentando Ah, se alguém tiver mais informações a respeito desse prato aí Ah, por favor, manda logo abaixo no comentário É, eu fixo, né O comentário aí de quem manda É, quem contribui aqui com a informação e tudo Que esse prato é bem diferente E bem, bem curioso e bem criativo E quero saber de vocês Vocês experimentariam Antes de eu comentar logo abaixo Beleza? Então fico por aqui Muito obrigado por assistir E até a próxima Tchau